Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, este vídeo aqui é a continuação daquele vídeo que eu fiz a descoloração com o pó da Magic Color Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Este é o cabelo, ele é abrido para este tom amarelinho E eu vou fazer a tonalização com o 9011 da Perfect Color Muita gente me pergunta que marca é a Perfect Color Gente, Perfect Color é um produto da Magnific Hair, tá? Esta é uma coloração Eles tem o tonalizante e as colorações, essa é a coloração Eu vou fazer a mistura com a 9011 Uma bolinha de corretor azul Esse que eu estou usando é o da Evolution, da Alphaparf É o 7000, tá? E Ox de 10 volumes A proporção é 25 gramas da coloração Uma bolinha do corretor E 50 ml de Ox de 10 volumes Vou misturar bem para não correr risco de ficar vestígio azul na tinta, né? E vou começar a aplicação no cabelo Sempre massageando Paz, produto e massageia Paz, produto e massageia Vocês veem que é instantâneo, tá gente? A cor já começa a revelar rapidamente A cor já começa a revelar rapidamente Uma vez que você vai massageando bem o cabelo O produto vai aderindo no cabelo e não corre mais risco de chumbar depois, tá? Você não pode assim que você aplica o produto Deixar esse produto parado no cabelo sem massagear Porque senão você pode manchar o cabelo Então tem que ir massageando o tempo todo Até todo o produto tá bem dissolvido no cabelo Pra aí você deixar o tempo de pausa Eu geralmente deixo de 20 a 25 minutos Neste cabelo eu deixei 25 minutos Olha a cor revelada que legal Tá vendo como fica escuro? Ele dá uma escurecida no tom Fica um tom bem escuro Nem parece que vai ficar um loiro, né? Mas é isso mesmo que tem que ficar Bom, esse é o resultado do cabelo Um resultado bastante satisfatório A ideia era que ficasse um cabelo mais cinza mesmo, tá? Por isso esse loiro muito claro acinzentado E vocês vão ver alguns vestigios de amarelo Mas é porque eu puxei 70% do cabelo na toca, tá? Então aquele restante do cabelo que não foi puxado estava amarelo Então é o que vocês vão ver de vestígio de amarelo aí Mas aonde foi descolorido Não ficou vestígio de amarelo, tá? Ficou cinza da tonalização Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam aqui no canal Dá o meu joinha se você gostou, tá? Um super beijo e até o próximo Tchau, tchau!